Eu acordei com elas brigando, a lagosta tava atacando a Tila Mas por que que briga? Deixa eu filmar essa situação A lagosta quer dormir, aí fica essa guerra Olha lá O dia todo Oi Oi É, eu virei com essa Siqueira nesse canal aqui, né? Ela me deu uma namorada aqui Seguinte, teve o vídeo... Ah, eu ia falar namorada, né? Então o título tá namorada, né? Sei lá, mas agora vamos colocar marido, né? É Enfim, a gente fez o vídeo marido adivinhando o preço de maquiagem Ele errou tudo Eu errei tudo Aí agora o que que a gente vai fazer? Esposa adivinhando o preço da cachaça Eu tô com 10 cachaça aqui na minha frente De todo tipo Tequila, vodka, é... Casolina Cachaça e pode te falar Pra mim, cachaça é... É álcool Tudo destilado é cachaça Tá Ô meu Deus do céu, os cachorro que não deixa a gente gravar Depois vocês reclamam que não tem vídeo, os cachorro fica Ai, o que é isso aqui, ó? Ela é... Essa aqui é urbana A lagosta é urbana Essa aqui tudo bem, mas essa aqui... Eu já tava mastigando meu celular aqui Ô, semana ela comeu dois chinelos meus Vamos começar, já escolhe a primeira Ah, eu quero começar pela maior zona Ah, já quer começar? Pega lá, pega lá Eu pego? É Não, pega você Não, pega lá Ô vida, eu tô sentada aqui bonitinha Queria ver se você aguenta Nossa Parece o sino da igreja É isso Passou duas senhoras ali na rua fazendo o sinal da cruz Esse olho você sabe que é da Grécia mesmo, né? E essa garrafa tem a ver com o nosso noivado Exato A primeira vez que eu viajei pra fora eu passei no free shop Aí eu comprei essa garrafa aqui Essa e outra que tá ali que a gente vai mostrar Aí eu mandei a foto pra ela Falei ó, aqui ó, a aliança do nosso noivado E é essa cachaça aqui, essa ciroc de 6 litros E gente, a gente nem se conhecia pessoalmente Eu só mandei a foto só assim, do nada E aí quando a gente noivou mesmo a gente fez uma festinha E todo mundo que tava no noivado tomou A gente nunca tinha aberto ela Todo mundo tomou um shot Olha o quanto de gente que tinha Nossa, já tomou com seus amigos, cara de pau Ah, é verdade Mas só um pouquinho Só um pouquinho Um pouquinho aqui ó, dois litros e meio isso aqui Bom, tem que adivinhar o preço disso Tem que adivinhar o preço Já avisando, eu arredondei o preço E também peguei de base Não peguei adega, porque adega é mais barato Peguei lojas, enfim Internet É, lojas mais comuns Quando você adivinou a maquiagem Você tinha duas chances, não tinha? Você pode ter duas chances também E aí eu falava mais ou menos Exatamente Vai, eu vou dar uma dica Vai, peraí Obviamente É mais de mil É mais cara Todas que tá ali Óbvio Talvez, talvez Talvez isso aqui até rebata o valor Que hoje em dia tá valorizado Mas... Tá, mas é mais de mil reais Ah, esse ding ding, ding ding, ding ding É mais de mil reais Você quer dizer mil reais? Tá É mais de mil reais Vai, dica Mais de mil reais Mil e quinhentos Mais Mentira Dois mil É mais Mil e setecentos reais Eu ia chutar que tinha sido uns 250 dólares Que que você tinha na cabeça de comprar uma vodka Mil e setecentos reais Será que você podia comprar um Ford Ka Com esse valor? Não, mas eu comprei o combustível primeiro Não soube Cheguei na quebrada aqui Aí rapaziada Mas não deixava ninguém tomar Era muito bonito E assim A gente não comprou o negócio de dosagem, né? Aí como é que tem que fazer? Tem que pôr o copo aqui, ó A oito quilômetros e fazer isso aqui, ó Caraca Errei, errei Bom que você descartou a mais... A mais cara Eu nunca pagaria mil e setecentos reais E vai ter gente que vai falar Ah, puta que pariu, mil e setecentos reais numa bebida Aí o cara vai lá, sai fim de semana, paga trezentos reais numa garrafa Eu já tô com oito garrafas juntas aqui, entendeu? Então me deixa Próximo, escolhe mais um Ipioca Ipioca Essa aqui é boa De mel e limão Quando você tiver resfriado E quiser tomar uma É ótimo Doze reais Mais ou menos Acertei? Não, não, não tô conferindo Mais Vinte Trinta e cinco reais Trinta e cinco? É, é porque é medicinal isso aqui É um pouquinho mais Medicinal É uma garganta Eu deixo você escolher Corote O corote Esse eu gosto demais Isso é o que eu bebo Bom, eu vou chutar porque eu vi que você postou esses dias Tá valorizado Oito reais Calma, também não é assim Tá valorizado Mas não é Oito e picou o número do bagulho? Você tá exagerando Calma Calma, então é menos? É menos Vai, eu arredondei o corote Porque é meio... Sim Picado Não, amor Cinco? Quatro? Ela sai de um em um Três reais Se custava quanto antes? Dois Dois Um em cinquenta Mas é Mano, é três reais Isso aqui é o melhor custo-benefício que existe na fase da terra E você acha que eu gosto porque Não sei quem eu gastei mil e setecentos Alguém quiser trocar Ou o pessoal do corote Que já são todos meus brother Vamos levar isso aqui e encher de corote Pelo amor de Deus Nessa garrafona aqui, ó Gente Vamos fazer essa... Vai, na real é três e cinquenta Mas eu arredondei Três e quatro Mas não tem uma margem de erro? Tem que ser exato? Já deixamos Margem de erro Você falou quatro Se você falasse... Quer dizer, é três e cinquenta Se você falasse três valia Ah, então tá bom Não acertei nenhuma até agora Sei lá É, três e alguma coisinha Vai, valeu O corote valeu Porque é muito... depende o valor do corote É, se for de uma balada, por exemplo Quatro reais Imagina essa Ciroc então Você deixa o carro, a mulher, a casa Chivas Esse aqui tem dezoito anos Que é o mais top, né? Já pode tirar a habilitação É o mais top, não é? Não, acho que tem vinte e poucos Vinte e poucos Eu acho que eu sei em dólar Porque eu lembro de ver no free shop Trezentos Hummm Mais ou menos Mais Trezentos e vinte Certa a resposta Acertei? Trezentos e vinte reais Trezentos e vinte Acertou certinho Acertou certinho Então, essas coisas que é foda Pra quem bebe Eu fico puto Entendeu que eu gosto do corote? Porque assim, ó o corote Meio litro, três reais Isso aqui, setecentos e cinquenta Pô, a Ciroc, beleza Enfeite Sabe, agora Quer ficar louco? Pô, bebe um corote É muito melhor Velho barreiro Velho Cossielo É, o pior que é Isso aqui eu ganhei de presente no evento que eu fui Se liga Tá minha cara e meu nome, mano Velho Cossielo Ah, vou fazer igual vídeo de moda Sempre quis fazer Tem que pôr a mão atrás, né? Olha lá Velho Cossielo Oi meninas, tudo bom? Ah, esse aqui Esse deve custar uns doze reais, certeza Menos Menos que doze? Menos Esse aqui também é um custo-benefício ótimo Oito reais Pô Aí você tem que medir também as coisas Não é Cara, doze menos dez É Esse aqui também é um custo-benefício muito bom Novecentos e dez ml Caraca, esse custa dez reais? Dez reais, tranquilaço Amor, eu cheguei perto, vai Tá bem na metade Falei doze e depois falei oito Tá bom, valeu também, vai Depende do mercado Eu tô dando, não valeu porra nenhuma Eu tô dando muito boa Desisto, não valeu mais não Fireball Fireball que você bebe, tem um capeta na embalagem Deus me lido Já começa por aí Pra quem não tá ligado, isso aqui é um whisky, tá? Acho que é o meu whisky favorito Whisky de canela Aí é aquele negócio, né? Aí a gente já tá trabalhando naquilo que você gosta Em dólar Só vai, só tem em dólar? É, mas aí eu botei o valor brasileiro Menos, trinta Menos, menos Estamos falando de... Tem uns trinta dólares Ah, você tá falando em dólar? Não, eu tô convertendo na cabeça Certa resposta Trinta dólares? Trinta dólares Tritinha Cento e pouquinho É, sem ter alguma coisinha Um quebradinho Pô, barato É barato e é grande Quantos porcento de álcool? Ah, essa aqui é tranquilinha Só 33 Entendi Pra começar a segunda-feira legal de manhã Acordar Não, gente, vai sério No frio A gente dava um shot disso aí Mano Essa tequila aí, ó É um rimador 90 reais Caralho, já mandou direto assim, ó Sei lá Tô, tô Puta, que pariu Como? Acertou? Por que que ela tá com o cu pra cima ali? Mentira Não, não é possível 90, acertou direto assim 90 reais É que eu tô arredondando Eu não devia arredondar Você arredondou pra mim? Lógico que arredondei Mas tá incrível, ela tá acertando todas Porra, ela tá bem Não, o corote não valeu mais não Essa aí foi a primeira Porra, mandou na aula, 90 Você tá bebendo isso aqui escondida Catuaba selvagem Catuaba selvagem Catuaba selvagem Isso aqui Catuaba Amor, dá só uma dica É mais caro ou mais barato que Velho Barreiro? É mais caro 20 reais Menos 17 reais? Pera aí, eu tô estranhando Pera, 3, é isso? Aí, eu falei o quê? Quanto que eu falei? 17 você falou Mas eu te perguntei se era mais caro ou mais barato que Velho Barreiro E eu falei que era mais caro E Velho Barreiro é quanto? Ai, eu nem lembro A Catuaba é de 11 a 14 reais Errei Então você errou horrivelmente Vamos com essa da Rússia aí que eu não sei falar Não, tem que falar Tem que falar Tem que falar Tem que falar É o que os cachorros estavam falando aqui no início do vídeo Olha aqui ó Pra te poder ler essa garrafa depois de beber É verdade? Pra ler só depois de beber É um enigma Caralho, é assim que surge um personagem novo da Marvel hein Vamos fazer um super herói É, eu converti Quando compra lá fora É mais barato Então Dá 100 reais Mais 115 120 Olha o que acontece Vai ficar ainda? Olha o que acontece Me fala é muito mais ou menos É 150 Como eu vou falar? É metade Ué mais médio Ah E aí eu te entrego assim Pô agora só conversar Nossa É mais pesado que a outra Não é porque tá cheio 4 4 Ah O que que tá acontecendo? Você tá virando a Araci da Top Term? Com o ômega 3 900 Menos 700 Certa resposta empatou Uh Chivas acertou exatamente E o... É o remador Exatamente Absoluto Absoluto Exatamente Exatamente Aqui você falou quanto mesmo? 20 dólares Acertei É de 25 a 30 Dólar tudo bem A gente... Agora aqui Isso aqui que tem que entrar a decisão Se valeu ou não valeu Valeu pra você? Não valeu? Ô Roiton, tu tá de que lado cara? Ela acertou tudo exatamente Você devia acertar tudo É, devia ser exatamente também Tudo bem, tem melhor que você que não acertou nada Perdeu Perdeu Não valeu então Begou um shot? Você quer? Ah, então eu não tá querendo Mas do que que você quer? Velho barreiro? Não, vida Não Corote Se você tomar um shot A gente aceita a sua resposta Pronto Mas eu pego um copinho bonitinho É uma... É um pedreiro no corpo da donzela Olha lá Ah que shot Olha que shot hein Uau Aí que a coisa é boa Ah, é de boa É de boa, só que no final dá um... Não, mas aí que é bom Aquele... É um super poder Nossa, oh, isso aqui parece que tá tomando suquinho É bom demais É bom demais Enfim, empatou Já que você tomou, valeu Na próxima a gente tem que pegar uma coisa que eu... Que eu uso Que eu uso Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da... Boa, é isso gente Parece que ganhei Nossa Nossa Dá um beijinho agora Pfff 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 Ó o cachorro, o cachorro a cobra Ó, 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 ó Ó como puxou o pai Ó lá Ó lá É isso, comenta aqui embaixo qual o próximo desafio Ou qualquer outro tipo de ideia que você tenha pra gente fazer aqui Algo que vocês queiram ver a gente juntos fazendo Se inscreve no canal Vamos deixar o máximo de like possível Na descrição vai ter nossas redes sociais Segue a gente lá E mais alguma coisa a dizer? Te amo Te amo, mãe Beijo É mais Beijo, se inscreve aqui, hein Vamos chegar em 2 milhões Tipo, até amanhã, zura Part 2 Tchau 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 Tchau